O Bom Dia Brasil está mostrando essa semana os segredos de países que conseguiram avançar e melhorar o ensino público. Na reportagem de hoje, a correspondente Cecília Malan mostra como Portugal saiu das últimas posições no ranking mundial da educação e traçou a maior trajetória de sucesso da Europa. O que mais gosto de fazer no jardim da infância é desenhos e fora do jardim da infância gosto de brincar em casa com o meu irmão e brinco no quarto dele, mas não no meu. Desde criança, Mariana estuda nesta mesma escola. Pequena em tamanho, mas com grandes conquistas. Nós aqui não somos números. Nós temos uma história, temos personalidade, temos um nome. A escola básica e secundária de Maceira, na cidade de Leiria, região central de Portugal, subiu 194 posições e se tornou uma das melhores do ensino público daqui. Um salto de qualidade que lembra o do próprio país no ranking mundial da educação. E quais são os ingredientes desta fórmula de sucesso? Um deles é o apoio dos professores, bem formados e disponíveis. Não há nenhum outro país onde os professores mais adaptam o conteúdo da aula em função da necessidade dos alunos. Encontramos sempre aqui um ponto de ligação e um apoio que nós chamamos o colinho, que ao fim e ao cabo também faz falta. Mas não é pegar no colo? Não, não, não. É ensiná-los como se faz e a partir daí deixar experimentar. Eles têm que errar, nós temos que estar por trás, dizer onde é que falhou, mas sem dar a receita. O esforço pela educação une todo o país. Começou no ano 2000 e não foi obra de um único governo. Persistiu até durante a crise econômica do início da década, quando houve cortes nos salários dos professores e no repasse de dinheiro para as escolas. Investir na educação não é necessariamente colocar mais dinheiro na educação. Há países, como é o caso de muitos países da América Latina, em que mais investimento na educação é necessário para atingir um determinado patamar mínimo. E há países, nomeadamente os países europeus, em que essencialmente as coisas dependem de como se trabalhar a educação. E o que nós fizemos foi concentrar-nos no essencial. O que é que é o essencial de onde tudo parte? É o currículo. Se nós tivermos um bom currículo, um currículo exigente, nós, a partir daí, conseguimos organizar-nos. O Brasil ainda não terminou esse processo. Tem até 2020 para definir o que se deve ensinar a cada etapa, cada ano na escola. Outro segredo português é deixar cada diretor decidir como ensinar o conteúdo básico. Uma flexibilidade que permitiu muita inovação. Adelino Calado é o diretor da escola de Carcavelos, na cidade de Cascais, perto de Lisboa. Quando chegou a 16 anos, se deparou com muitos problemas. Indisciplina, drogas, metade dos alunos repetia todo ano. Mais de 90% dos problemas disciplinares eram com alunos retidos, com alunos que tinham chumbado no ano anterior. Chumbar é o jeito português de dizer repetir. E é realmente um peso para o país inteiro. Portugal tem uma taxa de repetência quase tão grande quanto a brasileira. Só o vosso estudo. Mas a escola de Carcavelos conseguiu reduzir drasticamente esse índice e virou um exemplo para o resto do país. Como é que eu vou saber o que é que o aluno não aprendeu? Aquilo que tradicionalmente se faz é testes. Aquilo que nós fazemos é conteúdo a conteúdo, aprendizagem a aprendizagem, tem que haver uma avaliação. Conseguir definir muito cedo, precocemente, quais são as dificuldades de aprendizagem e atuar sobre elas. E focar nelas. E focar nelas. Para espanto de muitos pais, a escola ainda acabou com o dever de casa como obrigação. O aluno se dedica em casa aos assuntos que tem vontade. E uma vez por mês, mostra o que aprendeu. Na minha opinião, o livro é bastante interessante. As medidas soam transgressoras até hoje. E a escola ainda proibiu dar matéria nas primeiras duas semanas de aula. Espera aí, o que se faz então? E a resposta que nós damos é sempre a mesma. Namora-se. Conversar. Conversar. Tentar criar vínculos. Ou seja, perceber. Por quê? Porque todos nós aprendemos mais com as pessoas que mais gostamos. Esta família brasileira trocou o Rio de Janeiro por Portugal e escolheu viver aqui justamente por causa da escola inovadora do diretor Adelino. Quando a gente fez as contas para vir para Portugal, que a gente estudou direitinho, a gente viu. A gente vai tirar no mínimo 10, 12 mil reais de educação e de saúde. Quer dizer, a gente veio até para ter uma educação e uma saúde melhores, se for pensar no público, mas gastando menos. Por onde andará? Michele já percebeu como a filha, Júlia, de 12 anos, amadureceu. No momento em que ela ganhou mais liberdade, em que ela também ganhou mais responsabilidade, porque ela é responsável pelo estudo dela, pela forma de estudar, pelas entregas, já que nada é obrigatório, eu acho que isso trouxe para ela um empoderamento. Tipo, agora eu vou fazer o que eu for preciso. Muita coisa me chamou a atenção aqui na escola de Carcavelos. A autonomia oferecida aos alunos, por exemplo. Não tem toque de campainha para marcar o início das aulas e celular é permitido nas salas, para acessar a internet e fotografar o quadro. Agora, quem abusa dessa confiança é suspenso e imediatamente não tem desculpas. O resultado é um ambiente maduro, onde reina o bom senso e o respeito. Mas também não falta espaço para a diversão. Em Portugal e em qualquer lugar, criança feliz aprende mais e melhor. E amanhã, na última reportagem da nossa série, você vai ver os bons exemplos aqui dentro do nosso país.